Olá, seja bem-vindo aí do Placo em Consulta, o EDCC. Eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje a gente veio falar do processo de impeachment do Trump. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Aproveita e divulga o EDCC pros seus amigos, colegas, familiares, inimigos, crushes, pra todo mundo. Afinal, estamos na nossa campanha rumo aos 5 mil inscritos aqui no canal. Bom, desde que o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos em 2016 e assumiu em 2017, ele vem sendo cercado de uma série de polêmicas. E desde então, todo mundo sempre discute a tal possibilidade de quem sabe ele sofrer um impeachment. Especialmente aqui no Brasil, quando a gente acompanhou recentemente um processo de impeachment Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta Contra, inclusive, uma presidente brasileira. Então, isso ficou muito presente no imaginário popular aqui do Brasil e em geral. E as pessoas sempre se perguntavam, será que não vai chegar a hora do Trump? Será que tem chance de um dia o Trump sofrer um impeachment? Não vai. Bom, tentativa e discussão é que não faltaram, né? Muita gente já, em vários momentos, insinuou que haveria razões pra introduzir um pedido de impeachment nos Estados Unidos, inclusive, porque se vocês lembrarem, lá em 2016 já se falava sobre intervenção russa nas eleições, o que eventualmente poderia ser comprovado o envolvimento do Trump comprometer a sua presidência, enfim, uma série de outras investigações conduzidas pelo FBI. Muito bem. A novidade é que agora, na última semana, veio ao público uma denúncia de que o presidente Trump, durante uma conversa com o líder ucraniano, teria incitado, mais de uma vez, em repetidas ocasiões, então insistentemente, que as lideranças ucranianas empreendessem uma investigação contra o filho e o próprio Joe Biden, cuja atuação profissional, em algum momento, esteve atrelada à indústria de energia da Ucrânia, de modo que encontrasse evidências do envolvimento do filho do Joe Biden e, quem sabe, do próprio Joe Biden, com processos de corrupção na Ucrânia e tudo mais. Isso foi recebido como uma denúncia de forma muito negativa pela mídia e opinião pública nos Estados Unidos, porque representaria a tentativa de um presidente, em exercício, tentar utilizar forças estrangeiras para desqualificar um oponente que, eventualmente, dispute a presidência com ele na eleição de 2020. Isso poderia ser enquadrado como um elemento associado à traição e a suborno, dependendo de como fosse conduzida a investigação. E é por isso que, mais uma vez, veio à tona a tal possibilidade de o Trump sofrer um impeachment. Só que, diferente das outras vezes, dessa vez, o processo parece ter ficado um pouco mais sério por lá e passou só do discurso da narrativa e da possibilidade, assim, subjetiva. Nos Estados Unidos, a história do impeachment não é necessariamente recente ou nova. Já aconteceram alguns casos. Em 1868, o Andrew Johnson sofreu uma tentativa de impeachment quando ele começou a entrar em descompasso com os membros do Congresso americano. Eles vetavam uns aos outros e, por essa rixa entre eles, o Congresso tentou tirar Andrew Johnson, mas, por causa de um voto, ele não foi, de fato, impeachmado. Só que não adiantou nada, porque, na prática, ele não governava mais, porque, como existia uma maioria dos republicanos radicais, como era o chamado, o grupo que se contrapunha ele naquele momento, eles conseguiam reverter qualquer tipo de veto que o presidente fizesse. Outra tentativa foi a do Nixon, com o escândalo de Watergate, só que, nesse caso, o Nixon renunciou antes de que se começasse o processo de impeachment. E, mais recentemente, o caso do Bill Clinton, envolvia um caso de abuso sexual em que ele foi denunciado e quase foi aprovado no Congresso, mas ele conseguiu reverter, porque conseguiu votos para parar o processo de impeachment. Durante a própria presidência do Obama, esse debate também apareceu. Obama, que no segundo mandato já não tinha mais maioria em nenhuma das casas legislativas, então, muito acuado pelo poder dos republicanos, lá naquele episódio da Líbia, que vocês devem se lembrar, muita gente disse que ele tinha excedido as competências do poder executivo, fazendo aquela zona de exclusão aérea. Isso poderia ser caracterizado como ato de guerra, dependendo da interpretação, e isso feriria a Constituição americana, isso estaria fora do escopo de ação do presidente, fazendo com que, talvez, pudesse ser encarado como um elemento que justificaria o impeachment. Então, teve esse debate, não chegou nunca a ser efetivamente processado nesse sentido, mas é uma sombra que paira no ar de governo em governo de tempos em tempos. E como é o processo de impeachment? Meu pai, é. Primeiro, por que ele pode acontecer? Quando o presidente, ou supostamente quando o presidente, comete um ato de traição, de abuso de poder, de obstrução de justiça, ou alguma outra contravenção ao crime pré-estabelecido. Dito isso, se algum membro da Casa dos Representantes, que seria tipo a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, acha que isso aconteceu, essa pessoa vai iniciar o processo, vai levar como se fosse uma proposta de lei, realmente. Então, se alguém acha que aconteceu algum tipo de violação da lei nesse sentido, um membro da Câmara dos Representantes pode abrir um processo formal, e aí isso vai para o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, que aí vai julgar se, de fato, há uma violação, vai fazer uma pré-investigação, e depois dessa investigação, se for o caso, vai transformar isso em uma lei, como se fosse uma lei para ser votada mesmo. Nesse processo, então, passa-se essa lei a ser votada, a lei do impeachment, né, um projeto de lei do impeachment, para que os representantes possam votar, e, se maioria simples, aprovar esse projeto de lei, ele vai para o Senado. No Senado, a coisa muda, por quê? Aí é um julgamento mesmo, ou seja, a gente está falando de impeachment, que é um processo político e jurídico. Ele começa político, porque depende da subjetividade, de alguma maneira. Você tem que entender que há, obviamente, uma obstrução da justiça, alguma coisa que fere a lei, mas há sempre uma interpretação, uma forma de perceber a ação daquele que está no poder, que você quer, de alguma forma, combater. A gente pode olhar dessa forma, né, que aconteceu em outros casos, como no caso do Andrew Johnson, que eu falei para vocês, em 1868. Então, o processo que começa, né, a partir da lógica política e jurídica, continua política e jurídica. Por quê? Quando esse projeto vai para o Senado, nós temos o presidente ou a presidente da Suprema Corte liderando e dirigindo agora o processo, para que haja, realmente, acusação, defesa, testemunhas, provas, como se fosse um processo jurídico mesmo, né? Só que aí que está. Quem vai liderar, ao longo dessa questão, também a defesa e a acusação? Representantes. Senadores, pessoas da Câmara, os representantes. Ou seja, nós temos todo um ato jurídico impetrado por forças políticas. Então, é essa mistura constante entre questões jurídicas e políticas, né? Nesse caso aí, a gente vai ter, então, a investigação, as provas vão ser apontadas, a acusação vai fazer sua parte, a defesa também. E, depois disso tudo, a gente tem a votação lá no Senado. Aí que a coisa pega. Por quê? São dois terços dos senadores tendo que aprovar esse projeto de lei do impeachment para que ele seja, portanto, aprovado. Exatamente. Quando o processo sai da Câmara dos Representantes e vai para o Senado, o presidente é considerado formalmente impedido já, numa espécie de intermediária, né? Mas ele continua em exercício, ele não está afastado do cargo. Ele só, de fato, teria que se afastar do cargo uma vez que fosse votado no Senado, com maioria de dois terços, esse projeto, como o Lucas falou. Lembrando que, diferente do Brasil, no caso dos Estados Unidos, a punição é simplesmente a perda do mandato, né? Não existem outras coisas que incidem, como aqui no nosso caso, envolvendo direitos políticos, enfim, e o futuro dessa figura, né? Apenas deixa de ser o presidente do país naquele momento. E é isso que representa para eles o impeachment. Bom, tem uma discussão muito intensa sobre, primeiro, a viabilidade de transformar esse processo que agora ocorre, né? Que foi formalmente iniciado nos Estados Unidos, em um impeachment efetivo. Essa questão da viabilidade, ela é muito relevante, porque envolve alguns fatores fundamentais. Primeiro, o fator timing, né? Nós estamos diante de um início da nova corrida eleitoral nos Estados Unidos, agora em 2020, tem eleições lá em 2020, e o tempo, ele é muito escasso para processar todo esse movimento que a gente acabou de descrever. Então, são ritos, né? E uma processuística bastante complexa e burocrática, que talvez coincida com o período eleitoral, e do ponto de vista da execução do julgamento, deve encontrar algumas barreiras aí. Além da questão do timing, tem também uma questão muito simples, né? Que é partidária, no caso dos Estados Unidos, que funciona a partir de um sistema predominantemente bipartidário. A gente não pode ignorar que os democratas são maioria na Câmara dos Representantes, o que daria, talvez, condição a eles de fazer passar, nesse primeiro momento, com maioria simples, o pedido do impeachment. Mas, no Senado, ainda há o controle da Casa pelos republicanos, né? Que tem mais da metade dos senadores presentes. Então, aprovar com dois terços no Senado, talvez não seja exatamente alguma coisa fácil. Para aqueles que esperam ver o presidente Trump empichado, não vai ser exatamente tão simples assim. Sem contar, e aí a gente nem vai entrar nesse mérito, toda uma discussão sobre os outros interesses, né? Que estão por trás desse jogo político e que vão se manifestar. Seja para manter, seja para alterar o status quo. Bom, o que é importante a gente levar em consideração, além dessa questão da viabilidade e dos elementos que estão a ela relacionados, é também a decisão da liderança democrata da Câmara dos Representantes, liderada pela Nancy Pelosi, né? Que mudou de postura, né? Historicamente, ela já foi pressionada outras vezes para iniciar o processo de impeachment contra o presidente Trump, e ela resistiu durante a maior parte do tempo. Ela demonstrou bastante pragmatismo no sentido de levar adiante essas denúncias. E agora, dessa vez, aparentemente, ela mudou de ideia. Então, ela se predispôs a fazer isso avançar. Talvez porque a denúncia, de fato, seja grave, ela é uma denúncia de fácil compreensão para o grande público americano, mas não se trata apenas do teor do conteúdo da denúncia, né? Tem a ver também com a percepção da oportunidade política que isso representa. Nós estamos diante de uma corrida eleitoral, que, como eu falei, acontece em 2020, com os democratas fragmentados em várias lideranças que estão ali disputando a dianteira, né? O Joe Biden, que é, inclusive, alvo envolvido aí no processo todo, mas não só ele, Elizabeth Warren, o próprio Bernie Sanders e outros personagens, Battle Rourke, sobre o qual a gente já falou aqui no canal também, enfim, várias dessas figuras. E o Trump pleiteando como incumbente à reeleição. Talvez a percepção da liderança democrata na Câmara hoje tenha sido a seguinte, de que, por mais que o impeachment talvez não se viabilize e não gere o afastamento do presidente, ele vai, pelo menos, desidratar e expor o presidente Trump num momento em que ele precisaria reunir forças e se concentrar na construção de uma campanha que endereçasse, sobretudo, os seus interesses antagônicos aos interesses dos seus opositores. Então, muita gente entendeu esse pedido de impeachment não como um pedido que visa, no final do dia, efetivamente levar ao fim, ao cabo, o impedimento do presidente Trump, mas de tentar drenar a sua força política, a sua energia, gerar o máximo de exposição possível pra afetar a opinião pública, pra afetar a taxa de aprovação, pra afetar a percepção em relação ao seu governo e pra quem sabe dar uma oportunidade de reação pra essas lideranças democratas que até o momento estão tentando, de alguma forma, criar condições de fazer frente ao presidente dos Estados Unidos. É importante lembrar que o presidente Trump chega a essa reeleição favorecido pelos dados da economia, né, economia americana, apesar da perspectiva muito cética da maior parte dos analistas que não acreditam nessa estabilidade de longo prazo. Nesse momento ainda se encontra em pleno emprego, em relativo desenvolvimento. Ele também se favorece de um elemento histórico. Nos Estados Unidos é muito incomum que um presidente não seja reeleito. A maior parte dos presidentes, a não ser que cometa erros considerados graves, acabam sendo reeleitos, né. O segundo mandato é uma espécie de referendo, né. O pessoal faz ali o referendo, que é essa eleição entre os dois mandatos e historicamente eles são reeleitos. Então o presidente Trump, ele chegou empoderado a 2020. E a tentativa, segundo a interpretação de vários analistas, e aparentemente aqui a gente concorda com esse pessoal, é de que é uma estratégia política. É uma percepção de que tem espaço pra desidratar o Trump, inclusive entre os republicanos. Alguns detalhes são interessantes da gente apontar, que a opinião pública em geral é muito contrária ao processo de impeachment, porque ele representa uma ruptura democrática e institucional enorme. Mas dessa vez, há mais que o dobro da porcentagem de pessoas que aprova a possibilidade do impeachment do que tinha antes, na época do Nixon e do Clinton. O que demonstra que há uma polarização maior nos Estados Unidos, e dentre aqueles que são contrários ao presidente Trump, há um maior apoio à possibilidade de retirada desse presidente. Então nós percebemos que é uma questão muito forte de opinião pública. de tentar atrair, na verdade, o máximo de pessoas possível pra esse campo contrário. E construir, portanto, a ideia de que Trump desrespeita as instituições, é um populista, é alguém que é antidemocrático, e que não representa, portanto, a continuidade do processo tradicional da política americana. É importante lembrar também que, embora o presidente Trump ainda tenha, de forma massiva, o apoio das próprias lideranças do Partido Republicano, experiências como essa no passado levaram a um desgaste e ao comprometimento de capital político tamanho, que gerou rachas, inclusive, dentro de bases que eram bastante consolidadas, como foi o caso do próprio Nixon, que chegou à renúncia antes que o processo fosse oficialmente instaurado, ou que, pelo menos, tramitasse e culminasse no fim efetivo do seu impeachment. O que isso significa? Significa que, muitas vezes, por mais que ele não vá perder o apoio de boa parte das lideranças do partido, a própria percepção de algumas lideranças, de que apoiá-lo pode comprometer ganhos eleitorais em algumas regiões do país, ou a continuidade de algumas políticas, a associação ao presidente Trump pode ser vista como algo negativo, isso já gera um esvaziamento relativo, que pode interessar e favorecer, até mesmo, nas eleições locais dos Estados Unidos, dos diferentes estados e distritos, ao longo, agora, desse processo de 2020. Então, essa é a intenção. A intenção é tentar ganhar espaço com os democratas e comprometer a imagem do Trump. O presidente Trump está sendo pressionado muito fortemente a liberar a transcrição da sua ligação com o presidente ucraniano, e isso aconteceu, e agora está no processo de investigação para ver se houve ou não algum tipo de obstrução de justiça, abuso de poder ou mesmo traição. E é dessa interpretação, ou seja, dessa relação empírica, o que aconteceu de fato, é que vai sair, portanto, a maior capacidade dos democratas de pressionarem o governo, ou mesmo dos republicanos falarem que não, o que está acontecendo é uma caça às bruxas e tentar até reverter esse quadro. E assim que nós tivermos mais informações, traremos para vocês uma nova análise sobre o decorrer dos fatos. Inclusive, porque o tiro pode sair pela colatra. De repente, se a narrativa que pega é a narrativa de que, poxa, são os democratas com picuinha, tentando achar pelo em ovo, tentando comprometer o presidente, se, de repente, isso pega, daí os democratas é que saem enfraquecidos e sendo tidos como revoltosos, como radicais, tudo pode acontecer. Pessoal, se você gostou desse vídeo, então, aproveita e curte, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feia, as do canal que vão aparecer aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu comentário, sugestão, crítica, reclamação, usando a hashtag EDCC Responde, sempre a sua melhor forma de se comunicar com a gente, aqui nos comentários ou onde você quiser. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!